Eu sinto que Jesus habita em mim Eu sinto o poder da salvação Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração O Espírito Santo está em nosso meio É Ele quem nos toca, nos inflama Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração Na rua eu andando me alegrei Do ônibus da palavra eu falei Na igreja a Jesus glorifiquei Não conseguia controlar meu coração Na igreja a Jesus glorifiquei Não conseguia controlar meu coração O Espírito Santo está em nosso meio É Ele quem nos toca, nos inflama Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração Eu sinto o calor dentro de mim Eu sinto o calor dentro de mim E não consigo controlar meu coração A CIDADE NO BRASIL